E o que você espera desse jogo de hoje? Eu espero que seja um grande jogo aqui da gente, né? Porque a gente já foi campeão outra vez no 3DLCI, né? Aí eu espero que seja um bom jogo pra gente, tanto pra eles lá também, né? E espero que a gente seja campeão aqui também, é o melhor pra nós. Finalzinho do primeiro tempo, Coruatá e Igarapé Grande, campeão do regional de 3DL do Vale, colocou 3 até agora. O primeiro gol saiu aos 35 minutos e os últimos 2 gols dos últimos 16 minutos também. Estou aqui com o Jonathan, é isso? O Jonathan é jogador profissional, está aqui cooperando com a galera aí. Você na realidade joga em que time? Disputei o campeonato paulista pelo Linense, né? E estou esperando aí a ligação do empresário pra poder voltar pra disputar outro campeonato em Série B, Série A do Brasileirão. Você já passou pelo Cruzeiro? Passei ano passado, eu estava no Cruzeiro, né? Infelizmente tive uma lesão no joelho, que me atrapalhou um pouco. Mas pegando o ritmo aqui com a galera e tudo, e fazer um bom campeonato aqui no segundo semestre. E ajudar os meus companheiros onde quer que eu vá agora. O que você está fazendo aqui na região? Minha família é daqui, meus pais são de Bernardo do Mearim. E pra ajudar a galera aí eu vim participar também, sempre é bom estar revendo os amigos também. E ajudando a equipe da melhor forma possível. A gente observou aí que a equipe se comportou muito bem em campo, jogaram como realmente profissionais. Você chegou a ter uma conversa com a galera aí, visto que você está vindo lá do sul, tem aquela experiência toda. Você passou alguma coisa pra galera aí? Não, eu só passei mesmo a tranquilidade, né? A gente não vem treinando junto pra disputar esse campeonato. E o primeiro tempo a gente foi bem, né? E vamos esperar o segundo tempo aí pra manter o ritmo e sair com a vitória daqui.